Meus queridos e minhas queridas, estamos aqui de volta para falar sobre Homem-Aranha Sem Volta para Casa, o novo filme do Homem-Aranha que vai chegar, ao que tudo indica, em dezembro deste ano, dia 17 de dezembro, aniversário de Isabela Romarens, olha só quem diria. E o trailer deve estar aí muito perto de aparecer, porque neste final de semana, uma avalanche de imagens promocionais chegou na internet. E aí, eu vou ver com vocês cada uma delas, vou colocar a tela aqui, porque a gente vai entrar, olha agora, neste momento, no chipo.com.br, que é um site que você precisa entrar, que é maravilhoso, que eu fiz com os meus amigos. E hoje temos um aplicativo que você pode baixar aí na App Store, no Google Play, que a gente dá dicas de filme todos os dias, tem playlist e, óbvio, tem as melhores notícias e críticas sobre cultura pop que você imaginar. Então, vamos lá ver direitinho quais são essas imagens, porque elas dizem muita, muita, muitas coisas e mostram um protagonismo gigantesco do Doutor Estranho nisso tudo, tá? Tipo, e provavelmente ele vai ser tão protagonista quanto é, quanto foi o Homem de Ferro, por exemplo, nos outros filmes. Eu já entrei aqui direto, tá? Em um dos perfis que tem as imagens. Vocês estão vendo aqui até que bonitinho, nem era pra eu mostrar isso, mas, enfim, aqui é o pop funko que tem do Doutor Estranho, né? Que ele tá com a pazinha aí, ali, com o poderzinho dele, algumas imagens do What If. Mas vamos direto para as primeiras imagens que foram liberadas. Essa aqui, gente, já dá pra ver que é o uniforme dele, quase que completo desse novo uniforme. Provavelmente o uniforme do Homem-Aranha aqui vai ser mesclado com uma armadura, com algum artefato mágico do Doutor Estranho, né? Porque tá aqui, ó, dá pra você ver esse bracelete que ele tem, que é um lançador de teia, que não é só uma teia, não parece ser mais só uma teia, né? Você vê todos os portais e ele provavelmente vai ter um poder que vai além dos poderes de aranha que ele tem. E aqui a gente vê meio que uma mandala aí do Homem-Aranha, que na verdade parece aqueles portais, né, do Doutor Estranho. Beleza, essa aqui é uma coisa. Aqui a gente vê Science e Magic, é igual a Awesome, do Doutor Estranho e a Ciência do Peter Parker fazendo algo neste uniforme, né? Então ele deve construir isso junto com ele. E aqui dá pra ver com mais detalhes esse uniforme que sai daqui, né? Esse poderzinho aí do tipo... Que você vê que a teia abre um portal no meio também. Ele tem um portal no peito. Provavelmente isso é pra ele viajar entre os multiversos, pra ele viajar entre as realidades, né? Isso aqui é uma das coisas, e repetindo mais uma vez tem essa imagem, e aí outra... Aqui é a primeira imagem que a gente vê com o Doutor Estranho e o Homem-Aranha, mas, cara, vão ter várias, vocês vão ver isso. Aqui tem uma imagem só do Doutor Estranho. Uma coisa que é curiosa, né? Ele tá com o olho de Agamotto aqui, né? Ele tá com o colar dele aqui e com os anéis, né? Com os anéis aqui a gente tem que ver o que vai ser isso também. E aí esse mesmo tipo de imagem com o portal, a gente vê aqui, claramente, que são imagens antigas desses dois personagens, mas colocadas pra isso. Essas imagens, galera, normalmente são colocadas pra... Pra os fornecedores, a galera que vai criar caderno, boneco, um monte de coisa assim, pra você se basear e poder fazer imagens, camisas e tudo mais. E aí aqui já tem essas duas imagens interessantes deles dois, mas, cara, esse é o uniforme principal do Homem-Aranha, né? Dourado com esse portal aqui no meio. E esse cartaz, pra mim, eu que falo, mano, sério que eles dois vão ser tão importantes assim? O Homem-Aranha e o Doutor Estranho sendo meio a meio neste filme. É meio impressionante isso, né? E óbvio que a gente tem aqui nada, 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 nada de Aranha-verso, né? Vamos aqui pra mais algumas imagens. Deixa eu ver se tem mais aqui. Eu deixei aberto o máximo aqui pra gente ver, mas eu acho que não tem mais aqui. E vai ter neste aqui, que é da galera do Missão Marvel, do Nação Marvel. Tem muita coisa, gente. Olha só o tanto de coisa. Vamos começar aqui de baixo. Galera da Nação Marvel, inclusive, vejam o Twitter deles, que é bem legal. Ó, aí aqui tem mais uma vez a mesma imagem, só que com outras cores. Três uniformes diferentes, né? Do tipo, o que ele terminou, o Homem-Aranha 2, o do Aranha de Ferro e aqui já o preto. Só que desse preto, provavelmente, ele vai transformar o novo e misturar com esse aqui, né? Parece que é uma mistura do Aranha de Ferro com aquele ali, que a gente vai ver, olha aqui, né? É bem diferente do que a gente já tinha visto. Aí tem aqui, ó, Friendly Neighborhood Spider-Man. E muitas vezes a gente vê, vocês vão ver aqui daqui a pouco, que tem uma parada do Mistério, né? Do Mistério e do Homem-Aranha. Olha o que o tanto de imagem. Primeiro aqui, We Believe in Mistério. Então, provavelmente, vai ter alguma coisa no filme com uma campanha do Mistério falando que o Homem-Aranha, na verdade, é um grande vilão, né? Provavelmente isso vai acontecer. E aí já tem outros cartazes, tipo, You Rock, Peter Parker, a galera defendendo o Peter Parker e o Homem-Aranha, né? Aqui também tem o We Believe in Mistério, mais uma vez. Então, assim, vai ter realmente esse negócio do Peter Parker estar meio tretado, meio em maus lençóis em relação a tudo que aconteceu no outro, né? E aí essa imagem aqui que eu achei legal, gente. Tipo, é um símbolo do Homem-Aranha como se estivesse em nova, num portal, né? Bem legal isso aqui, eu achei. Dá pra ver que claramente é uma alusão a esse novo uniforme que ele vai ter. E aqui dá pra ver uma porrada de coisa nova que ele vai ter também. E o uniforme preto. Acho que são esses três uniformes. E aí junta, na verdade, os dois uniformes pra fazer um só. É basicamente isso. Então, ah, eu perdi tudo aqui, gente. Desculpa. Mas as imagens são basicamente essas, né? Tipo, são as imagens mais importantes, vamos dizer assim, do que foi divulgado nesses últimos dias. E, cara, muita coisa nova. Provavelmente, aí, até mais aqui uma vez. Já mostrei essas pra você. Peter Parker is Spider-Man, né? Do tipo, Unmasked. Tipo, ele está sem a máscara. Todo mundo já revelando quem é o Peter Parker. Então, ó, provavelmente é isso mesmo. A campanha Peter Parker e o Rock. A gente acredita no mistério. Mais uma vez, os estudos, né? Do Peter Parker. Então, assim, tudo dá a entender que é isso que vai acontecer mesmo. Né? Do tipo, é a gente ter o Peter Parker sendo desmascarado. E sempre com essa mistura dos dois uniformes. Então, tem bastante coisa legal aqui. Mas a minha opinião, gente, sobre isso aqui é o seguinte. Tem esse aqui também, né? Que é ele todo rasgado e tal. Minha opinião sobre isso aqui é o seguinte, galera. Primeiro, eu espero... Eu acho que esse filme vai ser uma loucura maluca mesmo. Tipo, um negócio bem louco. Mas eu espero que eles consigam dar o protagonismo correto pro Homem-Aranha. Sabe? Espero que eles consigam deixar o Doutor Estranho ser o coadjuvante correto. E que ele tenha autonomia. Porque se a gente lembrar que vai ter ainda o... Que ainda vai ter os outros Homem-Aranha dentro desse filme. Cara, vai ser uma bagunça bizarra. E eu acho que isso aqui é só um terço de filme. Sabe? Até eles montarem todo o aparato dele. Monta, tudo mais. E aí vai pro multiverso. Mas eu gostei das imagens. Eu achei legal esse uniforme dele. Apesar de eu gostar muito do negócio mais tradicional. Eu achei interessante a mescla, a mistura. Porque você precisa mergulhar no multiverso. Essa é a grande opção que a Marvel vai dar mesmo daqui pro futuro. Então, ele tá cada vez mais parecido com o Homem de Ferro. Só que agora vai ter um pouquinho do Doutor Estranho. Então, é a tecnologia junto com a magia. É o que eles vão fazer aqui. Então, quero ver pra onde isso vai. Gostei dessas imagens. E acho que sim. O trailer deve estar chegando no final desse mês. Cada vez mais que essas coisas surgem, gente, é porque a prévia tá vindo aí. Se eu tiver novas informações, eu vou trazer aqui pra vocês. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. E deixa aí também nos comentários o que você achou dessas imagens. Valeu!